Olá, Pinsa Luiz e Pinsadora, sejam bem-vindos, eu sou o Rodrigo E no vídeo de hoje eu vou falar com vocês dos novos cursos de mestrado internacional à distância da MUST University, sim, essa universidade, faculdade, né, americana, mas que foi fundada por brasileiros que eu já fiz um vídeo aqui falando no canal e que tem os cursos em inglês, português e espanhol E a grande coisa pra quem tá querendo fazer mestrado em AD que até agora não apareceu Tomara que em 2023 tenha alguma coisa, gente, alguma faculdade passe, né, e tal Mas, por enquanto não tem, então, a MUST University tem as aulas em português o que já é uma vantagem pra quem não fala inglês e quer fazer o mestrado, né Você pode fazer o curso todo em português Você recebe um diploma americano? Sim, você recebe um diploma americano Porém foram várias pessoas já que conseguiram revalidar o diploma de mestrado americano aqui no Brasil Claro, com uma universidade brasileira, junto com a universidade brasileira Então tem o mestrado no Brasil, porque ele foi revalidado, tá E os cursos da MUST você consegue com mais facilidade do que outras faculdades Vou explicar isso aqui nesse vídeo também, mesmo que o foco do vídeo é falar dos novos cursos Porque quando eu fiz o primeiro vídeo da MUST, só tinha dois cursos na época Agora já tem outros, então tem muito mais possibilidades aí pra quem quer cursar, tá Mas antes de entrar nesse rolê aqui, não deixe de me seguir no Instagram pensando agora E lá você pode também fazer suas perguntas nos stories, todos os dias eu posto uma caixinha de pergunta Pra você poder fazer essa pergunta e eu respondo em vídeo Também não deixe de me seguir no TikTok pensando hoje, curtir esse vídeo e se inscrever no canal desde já Vamos lá, entre aqui no site da MUST em inglês, primeiramente Quem quiser saber mais da MUST, gente, tem um vídeo já explicando também um pouco mais do rolê da universidade Como é que é esse negócio de universidade americana ter aula em português Quem foi que fundou esse negócio e, na verdade, foi fundado no Brasil E é por isso que tem essa coisa aí de você conseguir revalidar mais rápido e mais fácil também, tá Conseguir revalidar, na verdade, se é mais rápido eu não sei, mas consegue Porque muita faculdade tem gente que faz mestrado no exterior e não consegue revalidar Aqui eles já te dão um caminho meio andado já pra conseguir ir pela plataforma da Carolina Ball Vou mostrar aqui pra vocês Mas enfim, então aqui a gente chega aqui, o endereço é lá na Flórida, tá, gente? FOLIDAMUS University, aqui ó, Flórida e essa aí E daí tem aqui a opção de colocar o site em português E daí você tem aqui, na MUST University, você não só tem curso de mestrado não Apesar que é o que a galera mais procura Tem os cursos de Associated Degrees Aqui tem dois, de Gestão de Cuidados de Saúde e Negócios Internacionais Que seria mais ou menos o equivalente ao curso superior de tecnologia Mas não é, não dá pra fazer aquilo, eu vou falar isso aqui pra vocês também E o bacharel também do mesmo E o mestrado aí tem mais agora, então vamos clicar aqui em mestrado, tá Mestrado aqui você vai ter Mestrado em Gestão de Cuidados de Saúde Mestrado em Negócios Internacionais Aí vai ter o mestrado em Tecnologias Emergências em Educação Eu quase me inscrevi nesse, porque é uma coisa que me inclina Mestrado em Administração Mestrado em Desenvolvimento de Negócios e Inovação Mestrado em Marketing Digital Acho que eu vou fazer esse E se eu fizer Cadê Mance Universe? Me dá esse aí, me oferece esse que eu faço Fala dele aqui no canal, divulgo Mestrado em Psicologia Internacional Porque a Mance Viva é 100 dólares que paga também, tá Não sei o preço aqui, vamos ver se tem Mestrado em Estudos Jurídicos Com ênfase em Direito Internacional, tá gente E aqui são os cursos de bacharel também Então, ó, a próxima turma já vai começar agora, tá Olha o que quer saber mais E daí que vem a coisa de requisito aqui, ó Aqui é pra receber o catálogo, né Mas ele fala aqui dos mestrados, ok Ih, 100 contadoras, é só fazer a matrícula Então, aqui os requisitos para admissão na pós-graduação Tá aqui já, foi legal abrir essa página Foi uma coisa que eu queria falar Porque lá nos Estados Unidos tem o Associated Degree Que é como o curso superior de Tecnologia aqui em dois anos E quem faz o curso superior de Tecnologia aqui no Brasil de dois anos Tem, pode fazer um mestrado É uma coisa que não é muito comum, mas pode ser aceita Tem o mestrado também porque é uma graduação Mas lá, quem faz um curso de Tecnólogos superior de Tecnologia aqui no Brasil Não consegue fazer o mestrado da MUST Tem que ser um curso de bacharel de quatro anos Pra você poder estar fazendo o mestrado lá Então, pra fazer o mestrado, a primeira coisa tem que ser bacharel, gente Eu não sei se com licenciatura consegue também, talvez Licenciatura de quatro anos, né Mas tem que ser bacharel Então, não precisa você ter o bacharel na área específica Ah, vou fazer marketing digital, tem que ser bacharel em marketing Pode ser bacharel em que você quiser Pode fazer o mestrado Daí você vai também aqui se candidatar Pode ser que eles não aceitem também Eu não sei aí como é que funciona Se o pessoal da MUST quiser falar mais sobre o processo seletivo Por que não? Entra em contato comigo, tá? Daí, o curso ele é à distância, ok? Então, já mostrei o ambiente virtual da MUST Quem quiser pode dar uma olhadinha um pouco como são as aulas E você faz a inscrição aqui pelo site mesmo, ok? E daí eles vão te dar os preços em zólogos, tá certo, gente? Aqui na aba de matrículas você tem mais informações Tem também um blog MUST aqui, tá? Vou abrir aqui pra vocês verem Onde também tem mais informações sobre os cursos O que é que acontece? Como é um curso americano, é bom você estar conhecendo melhor A legislação até do curso Porque você vai ter primeiramente um diploma americano, tá? Daí vamos pegar aqui Os mestrados, eu vou pegar Eu não vou ver todos Mas quando você clica Vou pegar o de marketing e tal O que eu quero fazer Clica aqui Você pode estar abrindo a aba do curso de mestrado E daí é que ele explica, tá, gente? Nossa, tem muita informação, inclusive O que é que você vai aprender dentro desse curso Então aqui Ele aqui diz que foi pra desenvolvidibilidade A história do mundo do marketing e tal no século XXI Aí você vai analisar completamente de compra Vai saber aprender a desenvolver estratégias de marketing Criar frameworks Desenvolvidos científicos Então no mestrado tem essa parte de estudo científico Que muita gente Ai, quero fazer mestrado Porque quero ter mestrado Gente, tem que fazer uma pesquisa durante o mestrado, tá? Você vê inteligência de negócios Analisar para os seus modelos de negócios digitais Daí aqui A grade curricular desse curso Então tem todas as disciplinas aqui Você vai ter marketing para executivos Ele diz um pouco mais sobre o curso Comportamento do consumidor no mundo de tal Estratégias de marketing de tal Marketing de conteúdo Análise da jornada de cliente Demanda Mercado Business Intelligence Tá? E tem o trabalho de conclusão final TCF Capstone Entendeu? O projeto Capstone fornece uma etapa final Do processo de aprendizagem Requeia o domínio da etapa de trabalho De curso E tendência a um nível mais alto De investigação pessoal Então uma coisa bem certificada do mestrado Tem que ter sua tesezinha Ok, gente? Daí aqui ele fala das linhas de pesquisa Ele diz que tem que ter um projeto de pesquisa Estratégias e modelos de marketing digital É uma linha de pesquisa Você pode pesquisar Nesse aí Eu vou pesquisar uma nova estratégia Vou fazer uma pesquisa relacionada As estratégias e modelos Descobrir quais são Para comparar eles Daí você tem também Pode fazer uma linha de ferramentas de análise E dados de inteligência de mercado Também é uma outra linha Quem quiser pode fazer uma pesquisa nessa área Então são duas linhas aqui E você já tem que pensar Antes de fazer a sua inscrição O que seria mais ou menos O seu objetivo Aqui ou lá Aí mais ou menos o que também Então o pré-requisito É que você pode Você tem que ter um bacharel Aqui ele diz Bacharel Na modalidade Ou concluído o curso de licenciatura Com duração de oito semestres Quem fez a licenciatura curta Que existia antes dos anos 2000 Até 1999 Aqui ele fala Não é aceito Licenciatura curta Que é um modelo Gente que é da época Não é esse curso de três anos agora não É outra coisa E o diploma de tecnólogo Também não é aceito Foi o que eu falei Porque não tem uma equivalência nos Estados Unidos Daí você manda aqui sua etapa E já pode estar recebendo mais informações Que eles mandam depois um catalogozinho Mas de curso ainda de mestrado Tem esse daqui Desenvolvimento de negócio e inovação Esse tecnologia emergência de educação Já existia Daí você tem outras opções aqui Pra quem é da área de negócios Tem esse aqui Que é o mestrado de desenvolvimento de negócio e inovação E daí é pra entrar quem tava na área de negócios e tal E na área de inovação Então ter uma visão sistêmica atualizada De modelos de negócios inovadores Então não é só negócios É negócios inovadores Que trazem algo de novo Então aqui também você vai ter uma grade curricular Vai ter modelagem de negócios Marketing para executivos também Tecnologias blockchain Modelagem financeira Inovação Vitalidade de comportamento do empreendedor Desenvolvimento low-code Resiliência e inteligência A inteligência emocional Você entende Não, porque esse também existe Desculpa, gente Uma coisa parecida Métodos quantitativos e qualitativos Para tomar decisões E aqui também novamente Você vai ter o capstone Que é o projeto Então tem que ter Aqui você tem duas linhas de pesquisa Que é o desenvolvimento de negócios Então investigar Como é que vai Como os negócios são criados Os ambientes empresariais E na área de inovação Então investigar mais Sobre projetos inovadores No ambiente empresarial Então você tem que ter uma ideia Já também antes Se você quer fazer esse mestrado O que você gostaria de fazer Como investigação aqui dentro Então eu peguei esses dois aqui Porque são os que me interessam mais Mas tem ainda aqui O termo também O mestrado aqui Online E tecnologia Em agentes de educação Então para quem está aí Escreve a pandemia Tem muito surgimento aí De online Que a gente passou a fazer Para quem está trabalhando Nessa área que cresce muito Tá, gente De ensino Produção de material E como fazer Novas experiências À distância, por exemplo Usando a tecnologia, né Tem administração também Que é mais assim Isso aqui pode interessar Muita gente Porque ele é bem aberto Assim, tá E daí aqui Vamos só dar uma olhadinha Na grade molecular Modelagem de negócios Estratégio de negócios Economia no aglão Gestão de cadeias e suprimentos Métodos quantitativos Que é uma decisões Mentalidade de sucesso avançado Tecnologia de blockchain Parece um bocado aquele outro Tem uma estrada E administração aqui Que é pistola A linha de pesquisa Então também vai depender Da concentração Que você escolher Tem para finanças Tem linha de pesquisa Para recursos humanos Para marca digital E tecnologia E segurança cibernética Ok Então também tem que se encaixar Nisso aí Daí Quem quiser dar uma olhadinha No vídeo do ambiente virtual Para ver como é que são as aulas Então se você escolhe Fazer o curso em português Você vai ter as aulas em português O programa dura 18 meses Tá Então são É um ano e meio Esse aqui Tem seis créditos Eu não sei se nos outros Não prestei atenção nisso aqui São Acho que todos são mais ou menos isso Esses créditos São créditos Do sistema americano Tá gente Então aqui no Brasil A gente não faz muito sentido Mas quando você faz Um semestrado Nos Estados Unidos Você tem um diploma americano Se você for tipo Trabalhar Procurar emprego No dia na América Você já tem Um certificado americano E até o bom Tipo se você vai para outro lugar Europa Ou outro lugar Sei lá Austrália Entendeu Outro país assim Que fala inglês Principalmente Você tem um diploma americano Então a vontade Muita gente pensa Na revalidação no Brasil Gente vamos abrir a caixinha Pensar fora do país Entendeu Você vai estar com o diploma americano Então é bom para quem quer ir embora do Brasil Trabalhar fora Abre portas Porque você não tem Os diplomas brasileiros lá fora Não são tão bem vistos Esse aqui é de uma universidade América Então isso vale a pena Mas vamos lá Aí daí aqui O que acontece Para revalidar no Brasil Tem como revalidar Que você faça ele em inglês, espanhol Português Tem como revalidar no Brasil Eu peguei aqui A página no portal do Carolina Bolli Eu já mostrei isso aqui Em uma live Onde aqui tem as pessoas Que fizeram o pedido De revalidação do mestrado Aqui no Brasil E conseguiram Na época Aqui em 2020 Só tinha o de gestão de saúde E negócios internacionais Você vê que ele aparece Ou o healthcare management Para quem fez ele em inglês E quem fez ele em português Aparece como gestão de cuidados de saúde Então todas essas pessoas aqui Que aparecem Mas para o seu mestrado O NAMA Deferido totalmente Aqui dá para ver as ações Que teve Então quando a pessoa Obteve a faculdade Mães University Qual foi o título Que ela fez Quando ela obteve Então a pessoa Pegou o diploma em 2019 E pela NAMA Ela fez a revalidação Então ela entrou aqui O curso ofertado pela universidade Era de administração Então o mestrado em administração Você vai ter O mestrado de gestão de cuidados de saúde Ficou a equivalente Com o mestrado de administração Aqui no Brasil Daí a pessoa Deu entrada no processo Em dezembro de 2019 Em fevereiro de 2020 Já saiu Então aquele atesta Ele aqui mostra Que o TCC Correspondeu O trabalho de conclusão de curso A dissertação de mestrado Também correspondeu Com o programa Que tem Na NAMA Então aqui Todas essas pessoas Que estão aqui Com o T ferido totalmente Foi que já receberam A revalidação Para todos esses cursos aqui São 25 por página Então tem 8 páginas Multiplica aí Você já tem uma ideia De quantas pessoas Conseguiram fazer A revalidação aqui no Brasil Do diploma da Mães Aí tem uma galera Que eu botei aqui Para vocês verem Que fizeram pela Unicid Que é a Universidade Cidade de São Paulo Em 2021 Teve bastante gente No ano passado Teve bastante gente Que fez pela Unicid também Foi mais gente Pela Unicid Tem uma parte Que foi pelo NAMA Mas acho que foi Até mais pela Unicid Então já fica aí A dica até da faculdade Que você vai procurar A Unicid A galera Revalidou O de tecnologias emergentes Deixa eu ver aqui Só o que ficou Nele ficou Equivalente Com o mestrado De educação Que eles têm E cara Não Isso é impossível A pessoa deu entrada No processo dia 26 E dia 26 mesmo Já deu Foi um dia A revalidação De acordo com a análise Convênio interinstitucional Para você analisar esse processo Eles têm um convênio Já interinstitucional Entendeu A Unicid já tem convênio Com a MUST Então já Vai assim Tá Então assim Você quer ter um mestrado Revalidado no Brasil Faz o da MUST Fica aí a dica Tem mais cursos Hoje disponíveis Estão lá todos Já tem esse convênio Então com a Unicid Não tem para onde você Ficar correndo gente Então quem vier me perguntar Agora De mestrado É a D Eu vou dizer Ó Tem essa opção aqui É pegar Ou largar Não Mas espero que A MUST Traga mais cursos De mestrado Em A D Aproveitar Enquanto no Brasil Não tem Para que a gente Possa fazer também Ok Fica aí a dica E quem quiser uma bolsa De estudos Não necessariamente Da MUST Acesse aí Pensando hoje Se você gostou desse vídeo Não deixe de curtir Não deixe de dar uma olhadinha Então na playlist aí De vídeos de mestrado Enquanto eu tenho A MUST Estão aparecendo Mas tem outras coisas Que eu falei aqui também De outros mestrados Fora do país Pode dar uma olhadinha também Não deixe de se inscrever No canal Para receber mais vídeos Se tiver algum tipo De comentário aí Que você cursou na MUST Está cursando Vai cursar Diz como é que foi Como é que está sendo Ou como é que você Que você está esperando Da MUST Pode deixar também A gestão de vídeo Crítica, elogio Agradecimento Não deixe de dar uma olhadinha Então na playlist Se inscreve no canal E muito obrigado pela audiência Espero te ver no próximo vídeo Tchau